Oi, meu nome é Leonardo. Esse é o meu sinal. Hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história na Libras. Quando eu tinha 17 anos, eu estava olhando o celular no Facebook e vi um curso de Libras e achei bem interessante. Então, junto com dois amigos, iniciamos esse curso. Foi meu primeiro contato com a língua de sinais e também na comunicação com os surdos. Três anos depois, eu finalizei. Aprendi bastante, vários sinais, mas o objetivo que era a fluência não tinha alcançado. Eu não conseguia progredir e nem evoluir. Eu percebi que dava para melhorar. Eu conversava com os surdos, mas não entendia. Pesquisava vídeos no YouTube, assistia a eles, mas também não conseguia entender. E com isso eu fiquei triste. Mas eu não desisti. Eu tinha o desejo de querer aprender. Então, no ano de 2020, eu conheci o professor Rodrigo Timóteo. Eu percebi que o jeito dele ensinar era bom. Eu gostei e comprei o curso. Eu não me arrependi, nunca. Gostei bastante. Fazendo o Libras Intensive, eu consegui evoluir. Eu melhorei bastante. E aprender sinais no contexto de frases foi muito bom. Era diferente de outros cursos que eu não desenvolvia, não evoluía. O jeito que eles ensinavam era diferente, não dava. Mas o curso do Rodrigo era diferente. Era bem melhor. E eu gostei bastante. Eu sou professor. E meu foco principal agora é aprender e continuar evoluindo. No futuro, eu também quero ensinar e também aprender mais desse idioma maravilhoso. E também na comunicação com os surdos. Bom, essa foi a minha história. Tchau!